Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre multiplicadores de lagrãs com uma restrição. O enunciado do nosso exercício pede para a gente achar o volume máximo do paralelo epípedo inscrível neste elipsoide aqui, beleza? Show! Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? A gente precisa achar o volume máximo do paralelo epípedo, ou seja, a gente precisa maximizar a função volume. Mas, se a gente quiser maximizar a função volume, é só a gente simplesmente aumentar as dimensões do paralelo epípedo, é, volume do paralelo epípedo, né? Aumentar as dimensões do paralelo epípedo, infinitamente a gente vai ter um volume infinito, que é volume maior do que volume infinito. Então, mas aí a gente precisa de uma informação, ficar atento a uma informação muito importante que a questão deu para a gente. É que o nosso paralelo epípedo, ele é inscrível naquele elipsoide lá que estava lá no enunciado da questão. Então, isso significa, então, que a nossa função volume, ela está restrita à equação do elipsoide. Então, a gente quer maximizar uma função que tem uma restrição, que é a equação do elipsoide. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os multiplicadores de Lagrange. E aí, o método dos multiplicadores de Lagrange diz isso daqui, que o vetor gradiente da função volume, ele é múltiplo do vetor gradiente do elipsoide. Então, o vetor gradiente da função que a gente quer maximizar é múltiplo do vetor gradiente da função que é a restrição. Tá, então vamos definir aqui nossas funções. A gente não tem a função volume, a gente sabe que a gente quer maximizar ela, mas a gente não sabe quem é a função volume. Mas aí a gente pode fazer, assim, a gente pode pegar e dizer que as dimensões do paralelo epípedo são x, y, z. E aí a gente multiplica tudo e vai ter que a função volume vai ser x vezes y vezes z, sendo x, y, z as dimensões do paralelo epípedo. Show! E agora falta, então, a equação do elipsoide. Quem é a equação do elipsoide, essa função aqui? É só a gente pegar tudo da equação do elipsoide e jogar para um lado só e a gente vai ter a nossa função da restrição. Beleza? Show de bola, já definimos nossas funções, agora é só a gente achar o vetor de gradiente para poder usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Vamos começar calculando o gradiente, a nossa função v, que é essa daqui. Então, o gradiente vai ficar assim. Derivada parcial em relação a x vai ser y, z. Em relação a y vai ser x, z. Em relação a z vai ser x, y. Beleza? Show! Vamos, então, ver agora o vetor de gradiente do elipsoide, né? Da restrição. A equação que a gente achou para o elipsoide, para a função do elipsoide, é essa daqui. E aí a gente pode, nesse caso aqui, fazer uma simplificação, que é dividir todo mundo por 144, para não ficar carregando esses números grandes aí. Então, a gente dividiu todo mundo por 144 e a gente chega nessa expressão aqui. E aí vamos achar o vetor gradiente disso. Primeiro, derivada parcial em relação a x vai ser 2x sobre 9. Derivada parcial em relação a y, 2y sobre 36. Derivada parcial em relação a z, 2z sobre 16. Beleza? Temos, então, os dois vetores gradientes agora. Então, a gente pode substituir tudo na equação lá dos multiplicadores de Lagrange, que é esta daqui. E aí, substituindo, a gente fica com isso. E a gente pode, então, igualar aqui as coordenadas. Vai ficar yz vai ser igual a 2x sobre 9 vezes λ. E aí, fazer isso para todas as coordenadas. E aí, a gente vai chegar num negócio que é isso daqui. Beleza? Então, disso daqui, a gente pode fazer o seguinte. Podemos pegar e isolar essas constantes aqui. Por que eu vou fazer isso? Já vou te explicar. Mas vamos isolar. A gente pega, então, aqui. Passa o 9 para lá e o yz vem para cá dividindo. Então, ficamos com isso daqui. Aí, nessa daqui, a gente isola o 36. A gente passa o 36 para lá. O xz vem para cá dividindo. Aí, a gente fica com isso. E aqui, a gente joga o 16 para lá. O xy vem para cá dividindo. Beleza? Agora, sim. Por que eu isolei essas constantes? Porque, se você reparar, a gente tem aqui um sistema. Mas está faltando uma equação nesse sistema ainda, que é a tal da equação do elipsoide. Então, a gente pode pegar. Isso daqui vai ajudar a gente na equação do elipsoide. Então, vamos olhar aqui a equação do elipsoide. É essa. E aí, repara. Esse 9, 36 e 16 foi exatamente o que a gente isolou agora. Então, a gente pode pegar eles e substituir aqui. A gente isolou eles em função de x, y e z e lambda. Então, se a gente substituir isso daqui, a gente vai conseguir cortar x, y e z. Vai dar para simplificar uns negócios que vão ajudar a gente. Então, vamos lá. Substituindo aqui. Peguei nossas constantes e substituí pelo que a gente acabou de achar aqui. Beleza. Aí, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente pode cortar esse x com esse quadrado. O y com o quadrado. O z com o quadrado. E aí, aqui, o y, z, ele está no denominador, dividindo o denominador. Então, ele passa para o numerador, multiplicando o numerador. Mesma coisa para o x, z e para o y, z. Então, dividindo aqui. Quando passar para o numerador, vamos passar um multiplicando. E aí, a gente fica com isso daqui. Beleza? Só peguei aqui o x, z, o y, z que estava aqui e botei para cima multiplicando. Então, aqui em cima, a gente fica com x, y, z e embaixo, 2 lambda para todo mundo. Então, a gente pode somar esses três negócios aqui. Então, vai ficar três vezes x, y, z sobre 2 lambda. E isso aqui é igual a 1. Daí, a gente consegue isolar o lambda. Lambda vai ser igual a 3 x, y, z sobre 2. E aí, isolando o lambda, a gente vai conseguir encontrar os valores do x, y, z, que é o que importa para a gente. Então, se a gente tem que lambda é isso aqui, que a gente acabou de achar, a gente pode olhar lá as expressões que a gente achou lá quando a gente começou a resolver o sistema, que a gente isolou as constantes. Aí, se você reparar, a gente consegue substituir o lambda nisso daqui e a gente vai encontrar os valores de x, y, z, que são as dimensões do nosso paralelo epípedo, que é o que a gente quer saber, as dimensões máximas, para achar o volume máximo. Então, vamos começar aqui por essa primeira, substituindo o nosso lambda igual a 3 x, y, z sobre 2, vezes 2 x sobre y, z. e aí, repara que eu posso cortar esse y, z com esse y, z. E aí, eu vou ficar com... E esse 2 aqui também posso cortar com esse 2. Então, eu vou ficar com 3 x² vai ser igual a 9. Daqui, eu tiro que o nosso x pode ser mais ou menos 3 sobre raiz de 3. O que eu fiz? Eu peguei e passei o 3 para cá dividindo e tal, e aí, achei esse valor aqui. Agora, vamos pensar, né? A gente está procurando dimensões do paralelo epípedo. Então, a gente não pode ter uma dimensão negativa. Então, o nosso x vai ser mais 3 sobre raiz de 3, beleza? E aí, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente faz aqui para essas duas equações aqui. E aí, fazendo isso, a gente vai encontrar que o nosso y vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. E, mesma coisa para o z, a gente vai achar que o z vale 4 sobre raiz de 3. Essas aqui, então, são as dimensões máximas do nosso paralelo epípedo. E aí, para achar o volume máximo do paralelo epípedo, é só a gente pegar essas dimensões que a gente acabou de encontrar e substituir aqui na equação do volume. Então, vamos fazer isso aqui. A gente achou que o x valia 3 sobre raiz de 3, o y, 6 sobre raiz de 3, e o z, 4 sobre raiz de 3. Aí, multiplicando tudo isso, a gente vai ficar com 3 vezes 6 vezes 4 e raiz de 3 ao cubo. E aí, o nosso volume máximo do paralelo epípedo vai ser 24 sobre raiz de 3. Esse é o volume máximo do nosso paralelo epípedo, que está restrito à equação daquele elipsoide. Show de bola? Então, é isso, galera. Esse vídeo te ajudou. Responde aí! Música